Para a ponta esquerda, para o controle do time do Atlético, retardada para Paulo Roberto, para o Roberto fugindo, caminhando pela meia esquerda, recondo para Luizinho, Luizinho na meia esquerda, dominou, chegou até o nível da intermediária, prepara-se para invadir a área, agora ainda com Luizinho, Luizinho curtinho para Vander, o Atlético aperta, redonda na ponta esquerda, caiu para Marquinho, prepara o cruzamento, cruzou para dentro da área, passou para aí o Banho Renato, GOOOOOOOL! Edu, que felicidade! Edu, Atlético! Edu, o meu time é a liga da cidade! Cruzamento da ponta esquerda, presença de Ivo, presença de Renato, cabeçada para o fundo do Barbante! E aí